Então uma coisa que todos nós jogadores de Free Fire gostamos é de achar a sensibilidade perfeita para o nosso celular que sempre funcione para todas as armas e que fique perfeita para qualquer modo de jogo e no vídeo de hoje após passar várias e várias horas do meu dia procurando, testando e indo em busca de sensibilidades e configurações eu consegui achar uma que funcionou para todos os tipos de arma e que com certeza vai ficar perfeita para o seu celular Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem gostou do seu drag No vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade mais procurada no Free Fire que é a sensibilidade que serve para tudo, só ver que track, satisfatório e trilhões serve para todas as armas, todas as marcas do celular e para qualquer modo de jogo Então já vai deixando aquele like no vídeo, clique nesse botão vermelho de inscreva-se caso você esteja novo aqui no meu canal Compartilhe esse vídeo com dois amigos para você estar dando aquela farpada Ou então, mande ele no grupo do Zap da Família para você estar me dando aquela moral E se você for um inscrito fiel e brabo aqui do meu canal, verifique o seu sustento ativado para você sempre receber e ser o primeiro a ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações dentro do Free Fire E logo no começo do meu vídeo de hoje, eu quero ter mandado uma visão especial para alguns inscritos e para alguns parceiros muito brabos aqui do meu canal Um salve para o Caio FF, um salve para o Davi Lucas e um salve para o Carlos Eles comentaram muito no meu último vídeo E se você, meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, quer ganhar uma visão especial do Drag no vídeo de amanhã É só você comentar a hashtag Go20k ou então a hashtag MelhorSensibilidade Que as pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma visão especial no meu próximo vídeo Para me ajudar a testar essa sensibilidade e configuração em todas as diversas marcas de celular Eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros e parceiros do canal E eles me confirmaram que ela funciona para todas as marcas Samsung, LG, Motorola, Lenovo, Sony, Multilaser, Alcatel, Nokia Tijolo, Positivo, Huawei, Xiaomi Celulares que usam DPI, para celulares que não possuem DPI Celular grande, celular pequeno, celular que trava, celular que não trava Essa sensibilidade ficou perfeita Você está começando a passar as configurações do vídeo de hoje Iniciando primeiramente passando as configurações do seu celular Logo após essas configurações dentro do jogo Porque caso você não saiba, não só a sensibilidade faz você subir capa Mas sim as configurações exatas que fazem ela ficar perfeita E iniciando nas configurações A primeira coisa que eu passo e revelo para você É a velocidade do cursor Ou a velocidade do ponteiro do seu celular Que você vai estar colocando ela no 90% E como coloca no 90% Drag? Arrasta todas as casinhas para a direita Deixe ela no máximo do seu celular E volta uma casinha para a esquerda A velocidade da escala animação e transição Você pode estar deixando ela no desativado E para as pessoas que não sabem onde fica essa função Ela vai estar nas opções do desenvolvedor Logo acima da DPI Ou da menor largura do seu celular O tempo de permanência Ou clique após o ponteiro parar Você vai estar colocando ele no extremamente curto Então arrasta todas as casinhas para a esquerda Deixa zerada E volta uma casinha para a direita O tamanho da fonte Ou o tamanho do texto Você pode estar deixando ele no padrão que está no seu celular Então você não precisa estar alternando ele em nada O atraso a manter e pressionar Ou o atraso a tocar e pressionar do seu celular Você vai estar colocando ele no curto E outras configurações Como a acessão interruptor Velocidade do movimento Velocidade da rolagem São funções que eu não mexo E não altero no meu celular Beleza meu crê? Então não vou estar passando nada relacionado a elas para você E vou estar passando aqui também As melhores DPI's Que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e configuração Que são 4 DPI's A primeira DPI É para as celestes que suportam abaixo de 600 Que é a DPI 563 A segunda DPI É para as celestes que suportam acima de 600 Que é a DPI 720 A terceira DPI É para as celestes que suportam acima de 800 Que é a DPI 888 E a quarta e última DPI É para as celestes que suportam acima de 1000 Que é a DPI 1109 Que foram as melhores DPI's que eu achei Por essa sensibilidade e configuração E caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular E ela mude ou diminua Ou aumente para algum outro número Não precisa se preocupar Porque isso não afeta em nada na sensibilidade Ou na configuração E a configuraçãozinha aqui Para os celestes que não possuem DPI A única coisa que você vai estar mudando Das configurações que eu passei É colocar a velocidade do cursor Ou a velocidade do ponteiro do seu celular No 50% Então arrasta todas as casinhas para a esquerda Deixa zerado E volta 5 casinhas para a direita A velocidade da escala de animação e transição No 1.0 Beleza meu cria? E meu parceiro e minha parceira Caso você não saiba A Garena é uma empresa bem sem vergonha Que vem mudando a sensibilidade dentro do jogo todos os dias E todos os dias eu sempre passo e atualizo para você As minhas melhores sensibilidades e configurações dentro do Free Fire Então se é a primeira vez aqui no meu canal E a primeira vez que você ver um vídeo meu Vai deixando aquele like Clicando nesse botão vermelho de inscreva-se E ativando o sininho Porque sempre quando a sua sensibilidade e o seu celular estiver ruim Eu vou estar postando sensibilidades e configurações Para ajudar você Então ative o sininho Para você sempre receber E ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações Dentro do Free Fire E começando a passar agora as configurações dentro do jogo A primeira coisa que eu vou estar passando para você É o tamanho de botão de tirar Que eu vou estar deixando para você 3 botões de tirar Que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração Mas primeiro você vai estar fazendo o seguinte Você vai pegar a sensibilidade e as configurações Que eu vou passar para você nesse vídeo E colocar elas no seu celular Qual o tamanho de botão de tirar Que você mais gosta de jogar E o que você já é mais acostumado a jogar Se você acha que a sensibilidade ficou ruim Passando muito da cabeça Ou grudando muito tiro no peito Você vem e troca por um desses 3 tamanhos Que eu vou estar passando para você agora O primeiro é o 56 O segundo é o 40 E o terceiro é o 25 Que foi o melhor esse tamanho de botão de tirar Que eu achei e testei com essa sensibilidade e configuração E drag Qual o tamanho de botão de tirar você recomenda mais? Qual ficou melhor para o seu celular? Meu cria O botão de tirar que ficou melhor para mim E para a minha jogabilidade É o tamanho de botão de tirar no número 56 Mas isso varia bastante Dependendo da marca e do tamanho do seu celular Então eu não vou estar passando nenhum tamanho de botão de tirar em específico para você Porque como eu disse varia bastante Então eu recomendo você testar os 3 que eu passei Até você descobrir qual fica melhor para você E para a sua jogabilidade E continuando dando as configurações dentro do jogo Você vai estar colocando o indicador de dano no novo O efeito visual no sem sangue E o tipo de mira no novo também E vou estar deixando aqui um printzão do melhor HUD de 4D de totalidade Que é o HUD que eu estou usando E caso você se interesse em jogar com ele E me pedir também o tamanho exato dos botões que eu uso com esse HUD Manda mensagem no meu Instagram me pedindo Que eu mando ele para você no tempo mais Sabe o que eu consegui Beleza meu cria? E meu príncipe A opção seja membro Está ativada aqui no meu canal E lá eu vou começar a postar algumas sensibilidades exclusivas Que somente os membros do canal irão conseguir ver Vou começar a postar no ano que vem Então se você quiser ficar por dentro dessas sensibilidades exclusivas Torne-se um membro logo aqui embaixo E vou estar passando agora a sensibilidade dentro do jogo Só não se esqueça de pegar as configurações exatas que eu passei para você Para não correr nenhum risco dessa sensibilidade que é ruim Passando muito da cabeça Ou grudando muito tiro no peito Com as configurações exatas que eu passei para você Junto com essa sensibilidade Tenho certeza que vai funcionar para todas as armas E que você vai impressionar a todos dentro do Free Fire Então iniciando na sensibilidade Você vai estar colocando a geral no 100 A mira da Red Dot no 90 A mira 2x no 90 A 4x no 88 A mira da WM zerada E a olhadinha no 10 E esse é o vídeo de hoje Espero muito ter te ajudado a achar a melhor sensibilidade para o seu celular Se você gostou deixa o like Clique nesse botão vermelho de inscreva-se Caso você seja novo aqui no meu canal Go hashtag 100k no canal do Drag Muito obrigado por assistir até aqui Valeu, falou